Tem uma famosa que falou sobre o porquê de continuar solteira. Ela está solteira, quer continuar solteira e falou a respeito disso. E olha que ela tem muito dinheiro. Tem dinheiro, tem boa pinta, é bonitona e ainda a boca dela é rosa, né dona Mirka? Ficou conhecida com esse apelido aí, maravilhosa, que não quer relacionamento. Gente, Bianca Andrade, ela aí que é mais conhecida como Boca Rosa, dona proprietária, né? Daquela marca de make famosérrima, já participou, foi ela que já participou, né? Do reality também? Exato. Isso, olha, ela agora fez uma participação num programa aí de televisão na TV a cabo. Aquela atração lá que tem a Estrela de Fontenelle, né? Que já dura muito tempo, que fazem aquela roda de mulheres e eles conversam sobre vários assuntos e acaba que as famosas lá sentem tão à vontade que falam a coisa, viu? A última que falou foi Ivete Sangalo e agora revelações exclusivas que ela fez lá somente no programa e que deixou todo mundo de queixo caído, pois a influenciadora digital não chegou a dizer lá que não gosta de relacionamentos, dona Mirka. Eita, complicado até ingerir tudo, né dona Mirka? Que a questão do relacionamento, você tem que abrir mão de muita coisa, principalmente quando você está ali acostumado, com uma vida mais independente, aquela coisa toda. E é o caso da Boca Rosa, da Bianca Andrade, né gente? É brincadeira, hein? Nunca teve esse desejo de casar, não se sente confortável em abrir mão de algumas coisas, em ter que estar ali comunicando com o outro, dividindo antes de tomar uma decisão. Isso incomoda muito a famosa. Vamos ver um trechinho. Solta. Porque eu tenho muito esse... Eu não gosto de relacionamento, assim, eu, Bianca. Eu acho lindo quem tem, tentei ter várias vezes, mas eu não me identifico com aquilo de... Não sei porquê, não estou dizendo que é errado não, tá gente? Acho lindo. Tá tudo certo, eu não sei. Vem, vem que vai dar certo. Vem que vai dar certo. Eu não sei, às vezes eu acho que é errado, eu sou errada por uma coisa. É, vai dar certo. Não, claro que não. A gente terminou falando assim, ó, cara, a gente é muito parceiro, mas conviver junto, eu abri mão das minhas coisas, eu queria fazer uma coisa e ter que... A minha versão, tendo a permissão do outro, me deixa muito triste. Tudo que eu fazia... O que você acha de eu viajar? O que você acha de... E assim, não é ruim, porque é uma troca, ele também me perguntava. Ou seja, você não tem medo dessa tal solidão, que na verdade não é solidão, então. Eu tenho medo. Estou bem sozinha. Eu tenho medo, mas... Ela não bateu na tua porta. Não, mas é isso. Pode ser que ela se sinta mais sozinha com esse outro. Gente, eu me sentia muito mais sozinha dentro. Ih, gente, é o fato de dividir com o outro, né? Vamos fazer uma viagem, vamos fazer uma viagem. Posso, o que você acha? Não é, olha, ela disse que não sentia nem um pouco confortável, que ela gostava ali do Bocorroso, como a gente diz, que ele também participou ali do reality, que é pai do filhinho dela, né? Isso. Ali, no caso, o Fred. Tá aí o Fred aparecendo pra vocês. E ela disse que quando o relacionamento foi pra chegar ao fim, eles se gostavam demais, respeitavam demais, mas ela não gostava dessa convivência, assim, dois morando na mesma casa, tendo que comunicar tudo pro outro, porque não é aquela obrigação, não é obrigação, é respeito também, né? Você gosta de dividir com o outro, ó, vou fazer isso, o que você tá pensando? Ela disse que não gosta de sentir dessa forma. Será que é porque ela nunca se apaixonou de verdade? Porque quando vem aquelas paixões arrebatadoras, a pessoa tudo que quer é dividir as coisas com o outro, será que foi isso? Dona amiga, é os quatro pneus e até o estepe arriado, quando existe esse tipo de paixão. Então, acho que, de fato, pensando por esse lado, eu acho que ela ainda não achou alguém que ela ame, ame, ame de verdade. Porque quando você ama de verdade mesmo, né, acontece, você fica meio abestalhada, né, e começa a falar, né, menina, você acha que, concorda comigo com a minha viagem, aquela coisa toda. É, quando tá apaixonada, aí não tem jeito. Mas ainda não foi assim, não teve aquela paixão arrebatadora, né? Não é, aquela chama, né, acesa, aquela coisa toda, né? É verdade, acho que foi mais ou menos por aí, viu? Ela, aí que anunciou o fim do relacionamento com o Fred, né, em abril de 2022 e desde lá não engatou nenhum relacionamento sério, mas depois... E ele também, nenhum relacionamento sériozão, assim, dividir mesmo a casa, não quiseram mais. Estão aí, estão felizes do jeito que estão. Estão felizes do jeito que estão e não é a primeira vez que a Bianca Andrade, boca rosa, dá esse tipo de revelação. Lá em uma entrevista informal, num festival de música, ela chegou a falar e disse, assim, que não queria relacionamento, estava fugindo de relacionamento. Agora, uma entrevista mais séria e um bate-papo ali entre mulheres, que é esse programa que vocês viram agora há pouco ali, a imagem, ela diz que o negócio não é pra ela mesmo, né, dona Vida? Vamos ver quanto tempo vai durar, né? Porque até aparecer, assim, alguém que atire do chão, não diz assim. Não é, gente? Bom, chegamos. Eita, Cupido, terá a missão difícil de flechar o coração da boca rosa, né? É verdade. É verdade. Bom, e a gente continua fofocando por aqui nesta tarde de sexta-feira de muito calor lá fora. Fique na nossa companhia que ainda tem muita coisa boa por aqui. Inclusive, agora, a gente fala dessa famosa que viralizou na internet depois de contar sobre o porquê de não fazer show no fim de ano. Ó, gente. Você já sabe quem é, né? É a própria Simone Mendes. Simone Mendes, gente. Ex-coleguinha, né? Mostra a Simone, tá aí a Simone, gente. Ela contou num podcast que não marca show no Natal. É claro que essa declaração da famosa deixou os fãs assim com uma pulga atrás dela. Mas por quê, hein? E aí ela teve que explicar o motivo. Vamos ver. Bora. Não canto em Natal. É uma data que eu... Não faz show. Não faz show. Dinheiro nenhum. Não. Já botaram muita grana. Uma muita grana e não ganham. Quantas vezes. Uma direta aparece muita grana pra ir. Não vou. Nem na época que você cantava em dupla. Não vou. Não vou. Falava, vai você. Não tinha isso. Nenhuma das duas. Não, não vai. Não é uma corda, não vai. É inegociável. A família é inegociável. Que legal. Aí a gente deixa pra trabalhar no ano novo. Que é festa, que é alegria. Feliz ano novo. Eita, tudo bem. Mas no Natal a gente vai orar, vai agradecer a Deus por tudo, pelas bênçãos. Muitos famosos usam essa data comercial, né, Dona Mica? Justamente pra ganhar muita grana. Aproveitam o final do ano, até mesmo a data ali do dia 24 pro dia 25. Principalmente ela como cantora, né? Fazer show nas prefeituras, nas cidades. Só que ela é daquela que nega mesmo. Nem o dinheiro paga, né? É, e é claro que essa atitude aí dela dividiu opiniões ali na internet, tá? Teve um enxurrado de comentários. A gente mostra um pouquinho aqui sobre esses comentários que o público fez questão de deixar lá. Bora ver. Vamos ver o que o público achou. Esse daí disse o quê? Tá certo, já tá rica. Não é, gente. Mas quando se precisa realmente, vai. Vai mesmo, né? Olha lá, tá certo, tá rica. Mas aí o entrevistador lá perguntou, nem na época que você era dupla, não, não, não. Nem o dinheiro paga, a gente aproveita pra orar e fazer coisas em famílias, né? É verdade. Mas ela disse ali que não faz de jeito nenhum. Agora o que ele disse é verdade, né? Essa pessoa, quando a gente precisa... Né? Quando a situação... Sapato aperta, gente. Isso mesmo. Olha, amiga com o bolso cheio, está certa você. Enfim, nem todos têm o mesmo privilégio. É privilégio, né, Dona Mica? Isso aí, de alguma forma, é privilégio de aproveitar lá o Natal em Família, né, gente? Privilégio mesmo, porque a maioria das pessoas até aproveita pra pegar aquela vaga ali de emprego temporário, né? Pra ver se engrena depois. Mas graças a Deus, ela que já batalhou muito, hoje pode se dar ao direito, né? De fazer isso. Tem mais, minha diretora? Natal em Família. Natal em Família faz ela muito bem. Tem o ano inteiro pra fazer, pra fazer show, no caso, né? É. Sigamos por aqui, um Ordem Correta das Coisas, Deus, Família, Dinheiro! Eita, traje bicho, o negócio deixou a opinião ali dividida na internet, né? Afinal de contas, fala-se de uma cantora muito famosa, que está aí, né, no alvo do sucesso, arrasando muito e tem grana. E por isso que talvez ela toma essa decisão. Muita gente, né, popularmente falando, aproveita ali a data justamente pra ganhar uma grana extra, os empregos temporários. E quem puder ficar, né, ali sem trabalhar e já teve onde tirar, com certeza já aproveita com a família, né, dona amiga? É verdade, tá por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV Acrítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho pra chegar, assim, uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.